Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um NM, narrativa musical, só que eu tô meio travado aqui, não posso rejeitar a cadeira porque eu tô com duas gatas no meu colo, elas não querem sair nem ferrando. Eu baixei a câmera aqui e joguei a cadeira pra trás, e tem duas gatas mais lazarentas, preguiçosas, toda vez que eu sento elas vêm pro colo, por causa do frio, não sei, que tá frio mesmo e faz parte da cultura das gatas. Esse narrativa musical eu vou fazer um pouco diferente porque eu tô com preguiça também de pegar o fone de ouvido que é bluetooth, então eu vou ouvir a música direto aqui pelo próprio fone de ouvido do computador, aí eu vou fazer uma gambiarra aqui e vou cancelar o áudio de fundo aqui por um tempo, enquanto eu tô ativando a música, vocês não vão ouvir ela porque se eu colocar a música e vocês ouvirem junto comigo vai dar direito a autoral. Então eu vou indicar apenas a música da vez, que é essa aqui, já começa já com ela direto. Não, essa não é do lado. Não, esse aqui era o outro vídeo que eu tava vendo. Essa música aqui. Essa música é chamada de Ctrl C, tá? Vai estar adequadamente apresentada na descrição do vídeo. A letra inteira também. Além da tradução, né? A letra, a tradução no caso, a tradução e esses sites aqui eu vou colocar também aqui na descrição no link. Os links vão estar na descrição. É uma música extremamente recente, tá? Lançada esse mês. Dia 3, ó. 3 de sete de 2024. A letra é do Shun Ikegai. Eu não conheço esse cara. E o compositor é esse tal de Kota Yamamoto. Tá? Um artista que eu vou mostrar também o canal dele. Eu achar aqui, aqui, tá? O lugar é errado, o lugar é errado. Aqui, Kota Yamamoto. Mal, já tô com um monte de link aberto aqui no computador. Essa é a música oficial do canal do Kota. A gente pode até dar uma inspecionada no canal do Kota aqui. Eu não conheço esse artista. Essa música é de abertura de um anime, não é pra pegar música de fundo. Ela chama-se Control-Se, né? Esse artista aqui tem poucos vídeos. Então, ele tem uma carreira bastante, digamos, recente, né? E ele fez algumas músicas com o Shun, né? Essa música, especificamente, o Control-Se, eu achei incrível. Tá? Ela é baseada... Baseada na... É pra... Ela tem a engine também. Se eu não me engano, a engine do anime é essa aqui. A Steam. E a abertura é Control-Se. De qual anime que eu tô dizendo é esse anime aqui. Quer ver? Aqui não, tá aqui. Maogun Saikyo no Majutsushi. Esse é o nome do anime. Esse anime aqui eu vi quatro episódios e eu dropei. Eu não aguentei, não. O anime é ruim. Mas a abertura é bonita. A música. Não, a abertura em si. A animação é meio zoada. É baixo orçamento e tal. O anime é meio genérico. Eu tava pensando em ver o anime pela música. Pela música da Open. Que eu gostei bastante. Mas sendo sincero, eu não vou tancar, não. Esse anime é zoado. Aí eu larguei mão do anime. Apesar de gostar muito da música da Open dele. A música da Open vale a pena fazer um NM. Que é uma narrativa musical. Então temos aqui a letra em japonês. Nesse outro site que eu pude copiar, né? Eu tava tentando copiar. Não tava conseguindo. Porque essa bodega aqui não me permite fazer cópia. Né? Lazarento. Mas o site ao lado permite. E aí você pode ver aqui. É a letra em japonês mesmo. Ou em... Letra ocidental, né? Transcrição ocidental do Nihongo. Do japonês, tá? Ela é parcialmente japonês. Parcialmente inglês. Como vocês podem ver. Tem muita frase em inglês no meio da música. E às vezes é distinguível. Às vezes não. Mas você não sabe se é inglês ou japonês. Você fica meio que assim, né? E pra traduzir. Eu tentei traduzir com o chat GPT. Só que o chat GPT tá com putaria de direito autoral. E não queria traduzir nem lascando. E falou que... Ah, não vou traduzir essa bodega. Porque... Porque a letra é... Original. Vai dar direito autoral. O chat GPT ficou com frescura. Aí eu joguei no Google Tradutor mesmo. Eu joguei aqui a tradução do Google. E ele traduziu pra mim. Então vamos ver a tradução do Google Tradutor. Então o Ctrl C é copiar e colar, né? A música, como eu falei, do tal do... Vou pegar novamente aqui. Do Kota Yamamoto. Com uma carreira bastante breve. E do Shun Ikegai. Que está ajudando, auxiliando o Kota Yamamoto. Ele é uma pessoa que não tem um estilo específico, tá? Eu ouvi algumas músicas do Kota Yamamoto. São músicas bastante diversas. De estilo, de sonoridade. E nem tem disco. Acho que ele acabou de começar a carreira. Então essa é uma coisa bastante original, assim. Essa especificamente, que é a Ctrl C, eu adorei. Adorei de coração. E é por isso que eu estou fazendo agora o NM dela. E aqui tem a tradução da letra. Então vamos ler a letra e entender mais ou menos com a lógica. Tem parte inglês, parte português. Parte inglês, porra. Parte japonês, parte inglês. A gente debate ela. Depois eu corto a bagulha de fundo aí. E ouço a música e debato um pouco a sonoridade. Que é uma sonoridade bastante distinta, assim. Experimental e tal. Achei muito interessante. Eu gostei muito da vibe da música como um todo. Da melodia como um todo, né? Mas vamos lá. Lendo a letra. Não haverá segunda vez. Estou decaindo um minuto de cada vez. Não há razão. Mas tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Você percebe que mistura? Só pra coisa... Ele fala em japonês, fala em inglês. Fala em japonês, fala em inglês. Isso é bizarro, cara. Mas... Liberdades poéticas à parte. Vamos só pegar a letra traduzida mesmo, né? Então não haverá segunda vez. Estou decaindo um minuto de cada vez. Não há razão. Mas tudo vai ficar bem. E aí, o que você disse? Quando eu parar de se preocupar... Quando eu parar... Pera aí. When did stop caring about it? Quando eu pararei, ou irei parar de se preocupar com isso? Tá? A tradução tá zoada. Quando eu irei parar de me preocupar com isso, né? Ela pergunta pra si mesmo. Parece que eu não estou aqui. Eu existo nesta versão da vida? Nunca me canso disso. Doce design da vida diária. Olha a mistura aqui, ó. Nihongo, inglês. Nihongo, inglês. Por isso que eu falei que não dá pra saber. Ele fala em japonês, depois eu misturo o inglês direto assim. Doce design da vida diária. Então é bilíngue a letra, né? Literalmente. Ei, você disse isso? Onde está minha mente? Pare de se preocupar com isso. A e B, né? Como um diálogo, né? Algo está uivando. Uivando por dentro. Uivando por dentro. Uivando por dentro. Uivando por dentro. Eu sinto que vou vomitar. Eu sei disso. Eu vejo isso. Eu vi... Ao vivo. Eu vejo, né? Ao vivo. Você pode gostar também. Aí está uma mistura simbólica aqui. X-O. E a tradução é? Em inglês, no caso. Somente se você disser sim. Aí continua aqui que é uma coisa que está em coreano. É trilingue agora a letra. Está em coreano essa bodega. É N-Hipen. Aí o coreano não foi traduzido. Além, todos. O ALI talvez não sei se é todos. Mas enfim, foi além, beyond. ALI eu não sei a tradução também. É mistureba. Ah, ele volta aqui com a mesma palavra. N-Hipen. X-O. Somente se você disser sim. A English Translator. Sei lá por quê. Traduções geniais para o inglês. Mas... Espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ficou engraçado. É English Translator. Está dentro da letra esse negócio? Ou não? Eu achei estranho aquilo ali no meio. Vou bater uma cópia de novo. Vou bater uma tradução de novo ali para confiar na... Aquilo ali ficou bizarro. Parece que está com uma coisa a mais na cópia. Não é a letra em si. Desculpa aí, galera. Bugs aleatórios de versões ao vivo de fazer as coisas. É legal que ele reconheceu o inglês e o japonês ao mesmo tempo e traduziu ambos, né? Vamos lá, vamos lá. É English Translator. Eita, a mesma coisa. Vamos tentar essa parte da letra X ou XPO. Vamos ver que está essa parte aqui. Não, está... Aquelas partes ali com coisas estranhas é erro de cópia e de tradução de caractere. O caractere está sendo, de algum modo, corrompido. Tá, é... É muito complicado dizer o que é o que nessa letra porque ela é toda bagunçada. Ah, cara, que raiva dessa letra, cara. É muito difícil traduzir esse negócio. Esse XPO aí é zoado, tá ligado? Essa parte em coreano também eu não entendi nada. Porque não tem nada em coreano aqui. Então é erro do próprio tradutor ou do colar. O colar deu o pau. Provavelmente. E quando eu colei, ele deu essa bugada aqui, ó. E a bugada virou tradução também. Aí ficou esse caos aqui, velho. Perdão, pessoas. Perdão. É... Mas ao mesmo tempo, dane-se. Vamos lá, vamos em frente. Como é uma coisa que sim, te lançar dano esse mês passado, não tem como... Tem muito... Enfim, vamos ignorar essa parte aqui. Vamos continuar do Annabee first, tá? Vamos lá. Então a gente cola... Do coreano é de Ignora também, tá? A gente fica aqui no... Eu sei disso, eu vejo isso ao vivo. Você pode gostar também. Aí ignora o resto. Aí vem aqui. É... Quero ser o primeiro a chegar lá. Você pode dizer isso depois da repetição. Como faço para sair desse ciclo? Uma ferramenta chamada observar do lado de fora. Eu sei que você quer ficar em silêncio. Uma noite que não é nova. Ainda estou apaixonada por esse azul. Ainda estou apaixonado. Ainda estou. Ainda apaixonado por esse azul. É pergunta, tá? Eu odeio isso também. Porque sou maior que meu corpo. Isso dói também. Diga-me quem quer ficar em branco. Ei, você disse isso. Onde está minha mente? Pare de se preocupar com isso. Estou preso aqui. Estou. Então, eu estou fora de mim. Hoje é sempre melhor que ontem. Você pode dizer isso sem clichê. Só uma cópia de outra cópia. Essa parte eu gosto bastante. Parando o pensamento de empatia. Depois de amanhã é mais adequado. A previsão é bastante precisa. E ainda estarei apaixonado por esse azul. E ainda estarei apaixonado. Eu odeio isso. Quero ser o primeiro a chegar lá. Você pode dizer isso depois da repetição? Como faço para sair desse ciclo? O tolo está cansado de assistir do lado de fora. Eu sei que você quer ficar em silêncio. Uma noite que não é nova. Ainda estou apaixonada por esse azul. Apaixonado ou apaixonado? Não sei se é feminino ou masculino. Ainda estou apaixonado. Ainda estou. Ainda apaixonado por esse azul. Moral da história. Vamos ler a letra de maneira bastante amplificada. Porque está confuso. Como vocês podem perceber. Eu não vou fazer um bom vídeo. Esse vídeo já está uma merda. Porque é... Tanto que é porque esse experimental, né? É uma coisa bastante zoada da minha parte. Mas porque o negócio é meio assim punk de fazer ao vivo, né? Eu tive que ter todo um planejamento. Talvez uma tradução só do japonês. Depois uma tradução só do inglês. Mas deu uma mistureba aqui. Deu uns bugs legais aqui no meio, né? A parte coreana que não faz sentido. Enfim. É de todo modo. Eu não entendi por que ele cola essa parte coreana aqui no meio. Deve ser coisa do copiar, colar do negócio. Enfim. O nome da música é Ctrl C. Ctrl C é copiar. Ctrl V é colar. Então é uma cópia, né? A lógica do negócio é... Tem aqui uma pessoa. Uma entidade. Sem identidade. Uma entidade vazia. Uma entidade em um delírio. Eu diria. Delírio. Ou de algum tipo de transição não carnal. Uma pessoa desconectada. Essa pessoa desconectada está, de algum modo, buscando sua identidade. Né? E ela está pensando que ela vai se materializar. De algum modo, em uma identidade. Então, não tem uma segunda vez. Estou decaindo um minuto de cada vez. Decaindo é o quê? Me transformando, né? Sem motivo. Sem destino. Mas vai ficar tudo bem. Aí se questiona. Porque está se transformando e está se debatendo. Debatendo com quem aqui? Esse é um ponto. Quem é um interlocutor, né? Mas tem alguém com quem se conversa. Aí é uma conversa interna? Pode ser. Ou é uma conversa com um interlocutor externo? Também é válido, né? Quando eu parar de me preocupar com isso, o que você disse. Tem um debate, assim, de dubiedade, dualidade, identidade. Quem sou eu? Quem é meu interlocutor? Como eu vou me definir como identidade, né? Parece que não estou aqui. Olha, essa que é legal. Ele não está e está. Eu existo nessa versão da vida? Que versão é essa? Entendeu? É uma... É um limbo constante. É uma espécie de zona de... Umbra. Umbra é de RPG, né? Quando você não está nem no mundo real, nem no mundo... Está no meio do limbo da zona de percurso. É como se fosse um buraco de minhoca. Você está no meio do buraco de minhoca, tá ligado? Está no caminho. Mas não está no resultado e nem no começo. Né? Quando eu parar de me preocupar com isso, parece que não estou aqui. Eu existo nessa versão da vida? Não me canso disso. Doce design da vida diária. Ele meio que está em ambiguidade. Tentando ter uma identidade de, digamos, fragmento. Fragmento que já lhe pertence. Ao mesmo tempo reforçando o fragmento, né? Reforçando essa rotina, né? A vida diária. E aí você disse isso aí e ele começa a dialogar de novo. Em paranoia. Completamente fora da caixinha. É um cara em... Talvez esquizofrênico, por assim dizer. Onde está minha mente? Para de se preocupar com isso. Olha que legal. Onde está minha mente? Aí a resposta do interlocutor, que é o eco na sua própria cabeça, né? Não se preocupe. É tipo você com dupla personalidade. Algo está uivando por dentro. Aí acontece louco. Uivando, cara. Uivando. É insano. Sabe o que é um uivo? Uivar é você fazer uma prece. Uma reza para a lua. Você é um lupino. Você enxerga o astro celeste, que é a lua. E você é compelido a, de algum modo, glorificá-lo. O uivar é glorificar a lua. Então, o indivíduo que está glorificando o quê? Glorificando por dentro. Glorificando a si mesmo. Ele está se autocompondo em alto regogizo. Se auto transformando em aceitação e meio que um prazer interno. O que é surreal. Mas é interessante. Aí, nesse tipo de regogizo, eu sinto que vou vomitar. Eu sei disso. Eu vejo isso ao vivo. Aí fica bagunçado. Você pode gostar também. Essa parte, você pode gostar também. Vamos ver aqui onde que está. Daily Life. Ivando, Ivando, Ivando. I know I see it. Aí, daqui em diante, ele faz essa pegada aqui. Quer ver? Eu vou dar uma tentativa de correção. Não sei se você vai corrigir. A tradução. Vamos lá. Então, daqui em diante. Também pode gostar que está estranho. A gente faz um colar. Para ver se ele tira aquela bugada lá que ele tinha dado antes. Parece que deu certo. Parece que deu certo. Ao vivo. Quero ser o primeiro a chegar lá. Deixa eu ver se está aqui no cotejo. Yeah! Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. A tradução aqui agora está mais consertada. Então, quero ser o primeiro a chegar lá. Você pode dizer isso depois da repetição? Como eu faço para sair desse ciclo? Então, a pessoa está meio que criando identidade. E, ao mesmo tempo, para você ter uma identidade, você precisa constantemente afirmá-la. Afirmar é um ciclo infinito. Então, você quer ser o primeiro a ter uma identidade. Como é que você repete sem ter que forçar a identidade? E aí, você tem a ferramenta observar, chamada observar do lado de fora. Que é um modo de você depurar a identidade que está internamente dentro de você. Aí, ele começa a falar. Eu sei que você quer ficar em silêncio. Ou seja, até onde você consegue suportar esse esforço contínuo de manter a sua própria identidade. Eu estou usando um eixo de temático aqui. Um eixo de leitura. O eixo é a busca por identidade. A busca por uma densidade. Porque é um eco constante. Uma repetição constante. Uma cópia que está numa transição constante. E essa é a minha chave de leitura. Porque se eu não usar essa chave, fica bagunçado. Porque senão fica muito solto a letra, por assim dizer. Mas vamos lá. Eu sei que você quer ficar em silêncio. Uma noite que não é nova. Ainda estou apaixonado por esse azul. Essa parte fica estranha. Como assim apaixonada por esse azul? Ainda estou apaixonado, ainda apaixonado por esse azul. É questão aqui. Que azul é esse? Esse azul é a origem? Esse azul é o sentimento de felicidade? Esse azul é o sentimento de satisfação? Esse azul é uma espécie de reflexo resultante da sua repetição? Não sei. Mas aí ele fala. Eu odeio isso também. Porque sou maior que meu corpo. Isso dói também. Diga-me quem quer ficar em branco. Olha quanto isso é fundamental. Quem quer ficar em branco é quem não quer ter identidade. Quem não quer ter lastro. Quem não quer ter existência. Aí entra no diálogo de novo. Na paranoia das duplas personalidades. Ei, você disse isso? Onde está minha mente? Aí ele responde para si mesmo. Para de se preocupar com isso. Estou preso aqui. Então eu estou fora de mim. Olha como isso é esquizofrênico. Cara, é totalmente esquizofrênico essa letra. Aí continuando. Hoje é sempre melhor que ontem. Entre aspas. Você pode dizer isso sem clichê em japonês? Sou uma cópia de outra cópia. Essa frase eu amo, cara. A frase central. É o que define a música isso aqui. Uma cópia de outra cópia. Como é que você define identidade? Em referencial. Como é que é referencial? É copiar o referencial. Referencial é o quê? É algo que você não é. Mas é algo que vai ser a base para você ser alguma coisa. Então você é uma cópia de outra cópia. Que você não sabe o original. Porque a própria referencial é construída em uma circunstância maior. O referencial, por sua vez, é solidificado por uma existência. E a existência garante a identidade do referencial. O referencial copia a existência. Mas ele não é a existência. E a referência que você vai pegar para usar para você. Ela já está copiada. Copiando a existência. E você é a cópia da referência. Então você é uma cópia. E outra cópia. Isso é filosofia. Mas é divertido. Parando o pensamento de empatia. Que é bem estranha essa frase, né? Depois de amanhã é mais adequado. A previsão é bastante precisa. Eu ainda estarei apaixonado por esse azul. Eu ainda estarei apaixonado. Eu odeio isso. Olha o quanto ele está em identidade. E a previsão é determinante. Determinada. E ele sabe que vai estar paralisado e apaixonado. Paralisado não. Apaixonado apenas. E estará... E ele odeia estar apaixonado. Aí entre aspas novamente. Quero ser o primeiro a chegar lá. Você pode dizer isso depois da repetição? Não sei. Se você repete, você é o primeiro? Se você repetir... Aquele que copia. Quem é que chegou primeiro? A cópia ou você? Se é a cópia da cópia. Então a cópia chegou antes. É bagunçado, né? Como faço para sair desse ciclo? Outra questão importante. O tolo está cansado de assistir do lado de fora. O tolo é eu mesmo. Que estou criando a identidade. The fool. Aí ele termina a letra assim. Eu sei que você quer ficar em silêncio. Ou seja... Não ter esse caos de cognição. Esse caos de consciência. Uma noite que não é nova. No escuro, no caso. A noite representa o escuro. A escuridão, né? Representa a sombra. A umbra. Ainda estou apaixonado por esse azul. É a pergunta. Ainda estou apaixonado. Ainda apaixonado por esse azul. A vida é azul. Pode-se dizer assim. A existência é azul. E você está apaixonado pelo quê? Pela existência. Mas a existência é uma sombra. A existência, você busca silenciá-la. Porque ela é ensurdecedora. Ensurdecedora. Insana. Tá? E você está no ciclo de existência. Copiando a existência. Copiando a existência. Na cópia da existência. Essa é a graça. Você busca uma identidade e não consegue encontrar. E você tem que parar de se preocupar com isso. Porque você não sabe onde está a sua mente. Tá? Segundo a tradução do tradutor do Google. Lembrando que isso aqui não é preciso. Porque logicamente pode ter vários erros aqui. Né? Eu traduzi assim. Eu achei uma letra fantasticamente psicodélica. E esquizofrênica. Mas ao mesmo tempo. Sensacional. Ela é muito interessante. E ela é toda ambígua, né? E ao mesmo tempo que ela é ambígua. Ela é toda misturada, né? Ela é toda múltipla. Em linguagem mesmo. Em japonês. Em inglês. Em... Em... Em complexidade. Tá? Por assim dizer. Beleza. Posto isso. Agora jogando aqui a câmera pra frente. Cortando a parte de áudio de fundo. Que eu acabei de cortar. Tá? E agora cortando também o áudio de fundo. Da própria... Do site que eu uso aqui. Pra pôr uma trilha de fundo aqui pra vocês. Eu vou ouvir e falar um pouco. Brevemente. Apenas sobre a sonoridade melódica do negócio. Eu vou baixar o som também aqui. Pra não ficar totalmente surdo. Tá? E só vou fazer uma vez. Porque tem que fazer uma vez. Nesse aqui. Então deixa eu baixar aqui o som do... Cuidado. Vamos lá. Eu vou gravar a tela pra vocês verem o clipe. O clipe é legal. Daí vocês veem o clipe. Enquanto não podem ver o som. Mas vocês veem o som depois. Quando vocês ouvirem a música. Tá no link da descrição. Descrição do vídeo na... Na descrição do vídeo tá os links. Esses podem ver pelo menos aqui. É... Junto comigo. O clipe. Eu vou deixar até em tela alta pra vocês. Apesar de tá com a minha webcam na frente, né? Eu vou tirar a webcam daqui. Pera aí. Vou deixar só a cena... É... De gravação de tela de fundo. Acho que não dá direito natural gravar só o negócio aqui. Acho. Espero que não. Vamos lá. É um rock. Tá? É um rock tradicional assim. Ele lembra muito instrumental de garagem. Rock industrial. Uma coisa mais inglesa. Tá? E o vocal dele é um vocal bastante... É... Cara, eu adoro esse vocal. Ele é um vocal bastante... É... Contemplativo, por assim dizer. Mas ele tem uma dissonância na voz, sabe? Uma dissonância muito bacana. Junto à guitarrinha, à bateria básica, à percunção. Ele vai... Ele vai apresentando num ritmo muito... Rock... Rock... É... Como posso dizer? Ele entra no rock e pop. Aqui nessa parte é um rock e pop, tá? É uma coisa mais assim de batida de... De questionamento. É... Cara, é muito da hora, cara. Você tem que ouvir essa música. Aí tem o crescente, que é o clímax do negócio. Aí ele apresenta novamente o conflito, né? E as questões. E vai misturando inglês com japonês. Infinitamente. Ele vai contemplando. E é um rock muito balada, cara. É muito dançante a música, tá ligado? É uma música muito vibrante. É muito dançante. Ela tem uma atmosfera muito... Da hora, assim. É muito, muito, muito... É... Péssima palavra da hora. Mas enfim. Mas ela é muito... Sei lá. Tem um gosto bom, sabe? Um gosto péssimo também. Como posso descrever isso, cara? É que eu não sou bom em descrever ritmo sonoro. Porque eu não conheço da área. Mas ela tem toda essa pegada de manter um ritmo estável, uma apresentação constante, um crescente constante. Esse crescente na voz, esse crescente na melodia e as batidas e clímax. Elas vão conduzindo você para você manter-se vinculado a essa... A letra ou não, né? Mas a própria história contada. E é uma história dançante, por assim dizer. Então, pegando tudo aquilo que eu falei antes. Não identidade. A identidade dançando no vácuo. Dançando no limbo. Em conflito. Em caos. Sem saber qual a consciência e qual é a insanidade. E nisso você vai vagando. Como se fosse, por exemplo... Lembra muito um oceano isso. Como se estivesse navegando, sabe? Navegando ou voando. Um dos dois. É até a metáfora dos caças no clipe, né? Então você está voando. Ou navegando, fluindo. Sendo compelido e arrastado. Mas é um arraste de harmonia. Não é um arraste doloroso. Ela não é uma música dolorosa. Não é uma música melancólica. Não é uma música agoniante. Ela é uma música positiva. É uma vibe dançante. Uma vibe alegre. Alegre ou no sentido mais... Sei lá. Não alegre no sentido bobo. Mas no sentido de... Uma plenitude de identidade, sabe? Uma coisa... Ah, cara. É muito da hora, cara, essa letra. A letra não. A música em si. O clipe é legal também. Como vocês podem estar vendo aí. Mas, cara, é muito interessante ver toda essa lógica de vários segmentos tentando se unir em uma única coisa, sabe? Pelo que eu entendo. Pelo menos pelo clipe também, que ajuda bastante nessa possibilidade de leitura, né? E essa leitura que eu tenho da música como ritmo, como melodia, é realmente uma coisa bastante grande e eloquente. Lembra muito um rock anos 2000, começo dos anos 2000. Uma coisa mais U2, uma coisa mais, sei lá... É... Uma coisa mais cringe, assim, ou grunge... Nossa, vou falar umas besteiras aqui, porque eu errei as palavras. Não chega a ser grunge, nem cringe. Cringe é um conceito ruim, aliás, de usar. Péssimo conceito, aliás, usei errado mesmo. Mas, de tudo modo, é uma coisa bastante interessante. Desculpa pelos erros completos na minha análise musical, na falta de conhecimento pleno sobre quem é a indústria musical. Mas, acabou por aqui, tá? Então, esse foi o nosso NM, na arte é o musical da vez, tá? Vou jogar a trilha de volta aqui. Desculpa mesmo por todo esse caos, mas... Essa é a minha diversão particular de fazer os negócios. Se vocês odiaram, paciência. Mas, é a vida. Meia hora fazendo uma brincadeira aqui com na arte é o musical, experimentando uma música de 3 minutos de duração. 3 minutos básicos de duração. E levou meia hora pra fazer o negócio. Mas, é isso aí. Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa aí. Valeu aí. Desculpa mesmo. A minha narrativa sobre a sonoridade foi horrível. Vergonhosa. Mas, a minha descrição é essa, tá? Fica nesse caos mesmo. Mas, eu gostei. Ouça a música e tenha a sua própria conclusão. Beleza? E, maus aí, novamente. E, até mais um NM pagando mico e... E, destrinchando aí uma letra surreal. Talvez, mais recente. Talvez, não tão recente assim. Essa foi recente porque eu gostei muito dessa música. E, vou ouvir ela de novo. Que eu gostei mesmo. Então, fala aí, galera. E, até a próxima. Obrigadão. Tchau. Tchau. Tchau.